Olá, pessoal, um abraço especial a todos os nossos realistas e aos seguidores da TV Piauí. No vídeo de hoje, na nossa participação de hoje, eu estou trazendo aqui uma matéria que é exclusiva da TV Piauí e que também é exclusiva do nosso programa Realidade Piauí. Veja só, o Tribunal de Contas do Estado concedeu uma medida cautelar, suspendendo repasses do Sistema de Incentivo Estadual de Cultura, o SIEC, que é um programa do governo do Estado para incentivar a cultura piauiense, para garantir aos artistas o apoio do poder público através de projetos que são apresentados na Secretaria de Cultura e deliberados junto ao Conselho Estadual de Cultura. Acontece que, de acordo com uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, foram constatadas várias irregularidades praticadas pelo então secretário Fábio Novo, que voltou à Assembleia Legislativa como deputado estadual, ele é do PT, e o atual secretário, o senhor Carlos Anchieta. Tem aqui o nome dele completo, o senhor Carlos Anchieta, Carlos Alberto Ribeiro Anchieta, que é o atual secretário. Carlos Alberto, ou Carlos Anchieta, foi colocado pelo Fábio Novo como seu substituto, ele é ator, humorista, etc. A Corte de Contas constatou o seguinte, utilização indevida do sistema de incentivo à cultura para favorecimento do então secretário Fábio Novo, que está de volta à Assembleia, e de terceiros com finalidade política e eleitoreira, inclusive do atual secretário. Verificou-se, por exemplo, beneficiamento de empresas que não se enquadram aos critérios previstos na lei de incentivo à cultura, dentre as supostas irregularidades elencadas ao fato de alguns dos projetos aprovados terem sido propostos por instituições cuja atividade fim não abrange atividade cultural. Por exemplo, o indivíduo deveria promover peça de teatro, mas, no entanto, ele trabalha com produção de sorvete, ou então com marcenaria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A decisão foi proferida na manhã desta terça-feira. A auditoria identificou ainda a contratação direta e sem processo licitatório, utilizando o sistema do SIEC de empresas para execução de obras sem a observância das determinações legais e em legítima lesão aos princípios da licitação, bem como desvio de finalidade na alteração legal realizada por meio de uma lei a fim de legitimar e perpetuar a utilização indevida dos recursos do SIEC. Eles aprovam leis ilegais na Assembleia Legislativa. Logicamente, isso aqui ultrapassa a atuação do Fábio Novo e do Carlos Anchieta e com o concurso de todos os deputados da base governista para roubar o dinheiro do SIEC, para desviar o dinheiro do SIEC. Então, o relator Jackson Nobre Veras resolveu conceder essa medida determinando a suspensão na utilização dos recursos para que o atual gestor, o Sr. Carlos Adalberto Ribeiro Anchieta, abstenha-se de emitir certificados correspondentes aos projetos elencados ou torne sem validade aqueles que já tiverem sido emitidos. Uma constatação. No governo do PT, não dá para fazer filme, né? Porque só tem artista. É isso. Não dá para fazer filme, né?